Agora eu vou trazer mais um outro exemplo, outro exemplo bem interessante, que faz bastante sentido nesse caso aqui, que seria o seguinte, que é o próprio readon, então read, se você dividir ali, apenas leitura, que é exatamente o que vai ter aqui. Vou criar um novo arquivo, só para exemplificar, aqui de o basic for, posso utilizar esse próprio readon, qualquer coisa que eu quero fazer, para apenas o nosso readon. Então, como a gente criou um novo endereço? A gente já sabe fazer isso, então eu crio aqui um cont, receber o valor de address, recebe o valor de address1, então faz o nome, recebe o meu address, e aqui eu passo todas as informações obrigatórias que eu defini no construtor, no caso, são essas duas, endereço e o zip code. Deixa eu só copiar aqui, pronto, faço informações básicas, aqui eu posso colocar um console.logo, nosso address1, beleza. E agora o que acontece? Como a gente deixou todas essas propriedades aqui como públicas, depois já vou mostrar com mais detalhes as questões de publica, private, protected, não se preocupe com visibilidade ainda. Isso significa o que? Qualquer momento eu posso vir aqui e falar, não, quero sombremamente ver todos os dados do endereço, que seriam todas as propriedades públicas. Quero ver especificamente o zip code. Beleza, eu consigo ver o zip code. Mas, eu quero ver esse zip code antes, e agora eu quero mudar esse zip code, então vem aqui, ó, address1, ponto zip code, e agora eu passo o novo. CEP, vou passar aqui um CEP agora diferente. Então, veja que eu consigo mudar, como a gente não trabalha com visibilidade ainda, embora o region não venha para resolver isso, questão de visibilidade, veja que eu consigo mudar esse valor, algo que não faz muito sentido. Então, quando você tem um endereço com o CEP, esse CEP não vai mudar tão fácil, não é algo tão trivial assim que muda. Agora, pensa, por exemplo, a gente vai com o usuário, setão e-mail, não é algo que normalmente você deixa mudar no teu sistema. Então, você criou um objeto do usuário, então você normalmente joga esse atributo do próprio e-mail, como redone, onde você apenas define uma única vez, e não permite alterar depois, faz bastante sentido. Então, para exemplificar aqui, eu vou compilar. Certo, agora rodar o nosso for. Veja que eu tinha o endereço, o CEP antes e depois. O que é que você faz para os seus atributos que não podem mudar? Mesmo que você tenha um método aqui, por exemplo, tiver um método que muda o código, muda o nosso zip code. Eu posso vir aqui, ó, e falar que esse cara, ele é reach on. Então, com isso, não pode mudar esse valor mais. Então, veja, aqui já estou dando erro de ir no próprio runtime. Então, eu consigo ver o valor, porque essa propriedade é pública, mesmo que eu tivesse um método que mudasse esse valor, não seria possível. Vamos pôr o seguinte, vou falar, eu quero, vou olhar isso daqui, vou ter um método, que eu vou, por exemplo, change zip code. Vai receber um novo zip code. Uma de new zip code. Spring. Return a void. Agora vai pegar o nosso zip code. E vai receber o new zip code. Então, veja, como a gente declara as propriedades com readon, nem assim é possível. Então, não consigo buscar isso mais. Então, isso aqui é simplesmente para mostrar que a gente deixa na readon, não consigo mais mudar esse valor. Então, isso aqui dá uma segurança maior para esses dados para a gente. Ou seja, informações que não devem mudar em runtime nossa aplicação, ou seja, em algum momento, a pessoa vem aqui e faz a chamada, esse atributo e vai lá e muda o valor, está errado. Então, você vai lá e deixa com readon, isso não permite mudar esse valor, isso aqui faz muito sentido. Pensa justamente em aquele exemplo também de usuário, e-mail, coisa do tipo. 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 E-mail, coisa do tipo.